Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo que eu queria muito gravar pra vocês, né? Que hoje eu e meu esposo já tá completando 7 anos de casados e daí eu queria fazer alguma coisa pra não passar em branco, tá bom? Então eu decidi fazer, vou gravar tudo pra vocês. E não é coisa luxuosa, gente, eu só vou fazer alguma coisa mesmo, só pra não passar em branco, né? Só pra comemorar mesmo essa data, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês gostem, tá bom? Se vocês gostarem, já deixa o gostei, né? Já se inscrevam no canal, também ativa o sininho pra tá recebendo as notificações, tá bom? Compartilha o vídeo com amigos, família, tá bom? E pra vir e fazer parte, tá bom? E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, né? Pra fazer parte dessa família, tá bom, gente? Então é isso, já é umas 10 e meia da manhã e eu tenho que correr contra o tempo porque o dia passa muito rápido, tá? E como ele trabalha à tarde, eu quero que quando ele chegar à tarde já esteja tudo pronto, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas que eu já comecei a fazer, né? E daí quando for mais tarde, gente, eu vou fazer um bolinho, alguma coisa assim, tá bom? Então é isso e vamos lá pra mais um vídeo. Gente, aqui eu já comecei, né? Cortar alguns coraçõezinhos, ó, pra fazer a decoração. Ó, uns coraçõezinhos assim, né? Pra fazer a decoração aqui, ó. Uns até eu já tinha cortado. Fazia tempo, né? Eu utilizava e daí eu peguei pra fazer a decoração, ó. Então tá aqui, né? Os coraçõezinhos que eu vou utilizar pra fazer a decoração. Também, gente, tem essa fita aqui. Aqui ela tem até toda coisada. Esse rolo de fita aqui vermelho. Que eu também vou estar utilizando, tá bom? E daí eu vou mostrando aqui tudo pra vocês, né? Mas por enquanto eu vou, tô cortando aqui esses coraçõezinhos e vou começar a organizar já. Por aqui as coisas já tá tudo em andamento. Ó, eu cortei aqui batata, né? Porque eu vou fritar aqui, é o que ele gosta. Então eu vou fazer um jantarzinho pra gente. Então já cortei a batata pra fritar. Aqui no fogo já tem uma carnezinha ali, ó. Guisando já. E por aqui tá assim. Agora já é depois do almoço e eu tô na correria. A pia, eu só dei um jeito ali na pia. Só pra ficar mais fácil, né? Lavei a louça do almoço e... Dei um jeitinho mesmo. Aí daí agora eu vou começar já... É... Na decoração, né? Cortar as coisas ali. Cortar as coisas ali. Eu vou colocar este nome aqui, ó. Acredito que na parede. Ok? Eu vou colocar uns coraçõezinhos, alguma coisa, né? Pra decorar. E acredito que vai ficar bonitinho. Vocês viram aí, né? Eu cortando esses aqui, ó. Também pra servir pra lá, ó. La, 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 la... La, 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 la. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Achei que ficou bem bonitinho. Ó, coloquei o nome Love ali em cima. Aí aqui coloquei assim. Aqui eu coloquei isso aqui com o vasinho em cima. E esse daqui, forrei uma mesinha e falta o bolo ali, né? Aí... E daí ficou assim, gente. Eu achei que ficou bem bonitinho, né? Simples, mas um simples bonitinho pra tirar foto. E eu tô pensando em colocar mais daqueles dali aqui, ó. Só que já é tarde, gente. E pelo que eu tô vendo, eu queria, assim, que quando ele chegasse... Ele não sabe o que eu tô fazendo. Mas eu queria que quando ele chegasse, estivesse pronto. Não surpresa essas coisas, não, sabe? Mas aí, quando ele chegasse, estivesse pronto já. Mas eu tô achando que tá bonitinho. Meninas, por aqui, já está quase tudo pronto, ó. Aqui só tem um prato, mas... Aqui tem a carne, que ele gosta. Aí, aqui tem o arroz, ó. Ó. O arroz aqui. Aqui, nessa aqui, tem o feijão. Aqui tem o macarrãozinho. Aqui tem batata frita, ó. Aqui, ó. Aí, daí, eu vou fazer um suco. E pronto, gente. Bem simples, né? Mas... É, a pessoa fazendo com amor, né? Vale muito a pena. Então, tá assim. Aqui na cozinha. E lá, na sala, tem a mesa. Como eu mostrei pra vocês, né? Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês que o bolo tá até na geladeira, ó. Ó. Aí, eu só vou mesmo confeitar ele. Agora. E pronto. Vou fazer de chantilly. E pronto. E aí, eu só vou mesmo. E aí, eu só vou. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto